Sem os 177 milhões contingenciados, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, precisou reduzir o horário de funcionamento dos setores administrativos e suspender rundas e escoltas. O resultado, como era de se esperar, não foi bom. Em torno de 50% até 60% foi a redução na quantidade de multas. Acidente a gente ainda está avaliando, mas também houve um aumento de acidentes por conta da ausência da polícia, por conta desse contingenciamento. Diante do problema, o Ministério do Planejamento não teve alternativa. O governo federal fez o repasse de 30 milhões de reais na última segunda-feira. Agora foram repassados outros 44 milhões de reais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, com dinheiro vai ser possível executar os trabalhos até o mês de outubro. Agora, as ações realizadas por eles devem voltar a acontecer. Os atendimentos na sede, que estavam sendo feitos somente até as duas da tarde, voltaram a acontecer até as cinco horas. E a previsão é que as fiscalizações também sejam iniciadas. Acaba sendo um temor da gente de que operações já fixas durante o ano no estado do Maranhão fossem prejudicadas, por exemplo, a operação de São Raimundo dos Mulundus, que felizmente, com esse descontingenciamento, não vai ser prejudicada.